Ser Guarda Nacional Republicana, Cantoneiro, Biólogo ou até mesmo Presidente da Câmara Municipal. Estas foram algumas das carreiras apresentadas na Feira das Profissões, na Escola Básica nº 2 da Amoreira. Ser Presidente da Câmara é gerir o dinheiro dos impostos que os nossos pais pagam. Muito bem, ouviste tudo muito bem. Fizeste alguma pergunta ao Presidente? Não, não fui eu. Mas se pudesses fazer, qual era? Se o Presidente acha que está a ser bom para Cascais. Se tivesses que fazer uma pergunta ao Presidente, qual era a pergunta que fazias? Só que está a ser ajudado as pessoas. Que profissões é que já viste aqui hoje? Via GNR e via EMAC. Yoga, GNR, escuteiros, bailarinos, GNR, biólogo, GNR, EMAC e aqui os senhores que tiveram de montar os cavalos. Balé, yoga, Presidente da Câmara e os escuteiros. E qual é que gostaste mais? A GNR. Porquê? Porque tem muitas motos. Descavalos. Porquê? Porque conseguimos montar. Até agora foram escuteiros. Porquê? Porque eu também vou ser escuteiro e já estou a aprender mais para ser um escuteiro. O que é que queres ser quando cresceres? Estilista e modelo. Porquê queres ser estilista e modelo? Porque gosto de desfilar e gosto muito dos tons de roupa, dos tecidos. Já fazes roupas para ti em casa? Não faço só desenhos. Centista ou astronauta. Cozinheira. Cozinheira? Porquê? O que é que gostas de fazer na cozinha? Cozinhar e provar as comidas. Que a profissão... Presidente de Câmara não é uma profissão. Mas foi com todo o gosto que estive aqui no Pai do Vento, no Jardim de Infância, a explicar a estes jovens o que é que eu faço todos os dias. E tive todo o gosto de estar aqui no Pai do Vento a explicar a estas crianças o que é o trabalho do dia a dia do Presidente de Câmara. E eles estavam muito interessados e a fazer muitas perguntas. E ao fim e ao cabo não é mais do que representar, neste caso, os pais deles, de gerir o dinheiro que os pais deles pagam de impostos para a Câmara de Cascais e tentar fazer cada vez um Cascais melhor, também mais solidário, mais uno. E isso eu penso que tentei de alguma forma transmitir-vos esta ideia. O que eu queria ser quando era criança era médico, mas depois não tive jeito nenhum. Só fiquei com a letra, que ninguém percebe a minha letra de... E eu costumo dizer que é a letra de médico, mas era médico o meu sonho quando era criança.